Olá amiguinhos, alô alô turma de casa, tô hoje meio Daniel Azulay Pra quem é novo no meu canal aí, eu vou falar meu bordão né, eu não tenho placa de captura Mas pra quem ainda não conseguiu o código pra baixar aí o Super Smashing Bros Eu vou fazer um videozinho filmado do celular mesmo Bacana aí pra conhecer um pouco do jogo, vou tentar mostrar as duas telas quando forem necessárias A famosa introdução do 3DS Vou falar uma coisa, o ruim é que não dá pra eu filmar o 3DS em 3D Porque o 3D desse jogo também tá legal viu, eu gostei, principalmente depois que você vence ou perde o jogo Quando mostra o campeão assim, tem um 3D muito legal Então aqui é a tela Super Smashing Bros Pra Nintendo 3DS Versão da Dina Aqui um pouquinho dos golpes Lembrando que eu sou um pouquinho ruim nesse jogo, então não liguem se eu perder E aí Se inscreva no canal. Então, está aí um pouquinho da introdução. Vamos clicar em A para iniciar o jogo. Vai repetir lá o vídeo, então eu apertei A. Então, aqui na versão demo não tem a parte online. Desafio, Smashing Run. Esse aqui eu não sei o que quer. Tem muita coisa aberta. Deve ser compatível também com o Wii. Switch Pass. Vamos começar aqui com o que a gente tem aberto, que é o Smash Solo. O que a gente vai jogar agora é contra o computador. Grupo dá para jogar se alguém estiver perto de você, com amigos que já possuem o jogo. Como não tem ninguém perto de mim que tenha o jogo, não vamos achar ninguém. É só para mostrar que a versão demo dá para jogar com um amigo que tenha o jogo e esteja, claro, no mesmo lugar que você... Ou seja, pelo Street Pass do videogame. Aqui são os personagens. Esse P1 aqui sou eu. Eu posso escolher desses personagens aqui, ó. Aqui tem a treinadora do Ifit. Aqui tem o Fox, do Star Fox. Palatina, da Kid Icarus. O Didi Kong, o Konguinho, do Donkey Kong. O próprio Donkey Kong. O Pidge, também do Kid Icarus. Esse aqui é o Little Mac, de um jogo de luta um pouco antiguinho, esqueci o nome de jogo. Bacana também. O Olimar, do Pikmin. Esse aqui é o rapaz lá, o Villager do Animal Crossing. O Meta Knight, meu favorito. E é apelão nesse jogo, né, do Kirby. Aqui da Samus, né, tem a Zero Switch. A Rosalina, lembrando que a Rosalina não está sozinha nesse jogo. É a Rosalina e a Luma, elas lutam juntas. A Yosha, do jogo do Mario. A Samus, de novo. Esse aqui. Esse aqui é o King Dedede do Kirby. Capitão Falcon. O Greninja, que é dos Pokémon. Do Pokémon tem o Greninja, o Lucario, o Xerazade e o Pikachu. Aqui também da era do Kirby, né. Tem o próprio Kirby. Aqui tem os personagens daquele jogo de RPG. Toda vez que eu vou gravar o vídeo, eu esqueço o nome dos jogos. Tá, mas tem o Robin. Tem o Ike. Tem o Marty. Aqui tem um pouquinho de Zelda, né. Tem o Link. Tem a própria Zelda, o Shake. Tem o Link pequenininho, né. O Tom Link. Aqui também, falando de Mario, né. Tem o Bowser. A Peach. O Luigi. E o Mario. Aqui embaixo tem os especiais, né. Shulk. O Pac-Man. Aqui o Mega Man. E o Sonic. Então eu vou colocar o meu aqui no... Sei lá. Eu gosto do Mario. Vamos colocar o Mario. E agora eu vou colocar a segunda tela aqui embaixo. Onde você escolhe o Mario. Você pode... Escolher a cor. Vamos jogar com o Mario. Vermelhinho. Clássico. Aí você vem com o dedinho aqui, como se fosse o mouse. Vamos iniciar a batalha. Aqui você vê que não tem muito ainda... Muito cenário aberto. Então vamos bater o Field mesmo. Campo de batalha. São dois minutos de luta aqui. Tchau, tchau, tchau. Ele pegou pokebola, droga Ele pegou oito, droga 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 Não peguei Já dei um kiome em mim O outro marinho já me bateu O outro marinho já me bateu Volta dove? Volta não Sai E aí? Diga, a que esse macho? Se virou já até o ano? Então ia pegando o último lugar provavelmente Essa parte de 3D é muito legal Tenta jogar com ele na plataforma mesmo 3, 2, 1, GO! Ah, caramba, caramba, caramba Você parou aí que é cada um por si Tipo, não é uma equipe eles contra mim ou contra eles É cada um por si Você tem que acabar com os dois Cadê-o? Cadê-o? Droga, não é só que o espaço não peguei de agora Eita? Cadê-o? 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 acessar a sua internet, jogar com os amigos, esse jogo aí vai ser estilo Mario Kart, desses jogos que é comprar o cartucho e não vender, não trocar, porque vai ter gente no servidor por muito tempo, o jogo é bacana, o jogo vicia, eu baixei ele ontem, já quero agradecer o Anselmo, Anselmo, muito obrigada aí pelo link, pelo código de download aí, porque eu adorei, daquela hora que você me deu o código, eu baixei já na hora, fiquei jogando até hoje às 9 horas da manhã, madrugada inteira jogando isso aí, vicia, tá, é complicado jogar agora na plataforma, eu também não sou muito boa nesse tipo de jogo, mas deu pra ganhar a maioria delas, sim, não é um jogo complicado contra a CPU, mas o bicho vai pegar quando a gente começar a jogar um contra o outro, não vejo a hora de chegar também a versão do Wii U pra fazer um teste, não sei vocês o que acharam dessa demo, mas eu vou comprar, tá bom? Beijão, boa noite pra todo mundo, até mais!